De todos os dons o maior é o amor Amar o meu próximo se não houver amor O exemplo do Mestre que quando viveu De todos os dons o maior é o amor E como amar o meu próximo se não houver amor Seguir o exemplo do Mestre que quando viveu De todos os dons o maior é o amor Amar o meu próximo se não houver amor O exemplo do Mestre que quando viveu Nessa terra nos deixou E praticar mais e mais o dom do amor Solo, baixo